DJ Fábio Son Canal DJ, o som que você vê A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 I can't, I better see you, see me, please I'm begging you, don't go in the way 3 3 3 3 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 14 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 21 21 21 22 21 22 22 22 22 23 23 24 25 23 23 25 25 25 25 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto